Fala galera, beleza? Mello Oficial de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês aí a recente declaração da Sony de ter voltado atrás em algo que ela declarou que depois ela voltou atrás e agora ela voltou atrás de novo. É, eu vou explicar pra vocês direitinho essa confusão aí. Voltando alguns meses atrás, vocês lembram aí que a Playstation Store do PS3 e do PSP e do PS Vita seria encerrada. Ou seja, você não poderia mais comprar nenhum tipo de conteúdo digital, DLC, jogos, o que você quisesse. Você só poderia baixar novamente ali o que você já tivesse adquirido. Isso aconteceria agora em julho de 2021, mas foi cancelado. Eles desistiram, a galera reclamou pra cacete, brigou muito e a Sony voltou atrás em relação a essa decisão. Porém, agora, em outubro, eles voltaram atrás novamente. Não é assim tão, né? Eles pensaram ali uma maneira de fazer novamente esse projeto, esse plano que eles tinham inicialmente, só que de uma maneira que passasse meio que despercebido, né? Sabe, a galera não ia perceber muito pra não reclamar muito dessa vez, né? Pra eles não ficarem ali com a imagem muito negativa. Então, dessa vez, agora, a Sony declarou aí que a partir do dia 27 de outubro, dia 27 de outubro agora, desse mês mesmo, de 2021, as plataformas PS3 e PS Vita aí, você não poderá mais fazer aquisição de jogos, conteúdos aí, através da PlayStation Store, por meios de cartão de crédito, cartão de débito ou PayPal. Portanto, você que quer fazer alguma aquisição, comprar alguma mídia digital aí no PS3, uma DLC, você vai ter que adquirir isso através de uma carteira digital ou código de resgate. Eu tenho até um cartãozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, então os códigos de resgate são mais ou menos parecidos com esse aqui que vocês estão vendo. Vocês podem comprar em qualquer loja aí, geralmente extra, americanas, vende bastante esses cartões aqui, tá? Só que esse daqui é da PS Plus, mas você vai encontrar cartões desses daqui em vale-presente, né? Em determinados valores aí. Então, você vai poder aí fazer uma recarga com esses cartões. Você vai na loja, compra o cartão e faz a recarga aqui na sua conta, adiciona o saldo na sua carteira, ou você só vai poder adicionar o saldo na sua carteira. Se você quiser adquirir ali por cartão de crédito, débito ou PayPal, você só vai poder, através do seu smartphone, baixando o aplicativo ali do PlayStation, entrando na sua conta da PSN, adicionando fundos a ela, ou através do computador, você entrando no site da Sony ali, PlayStation, entrar na tua conta e adicionar fundos, ou através das plataformas mais atuais, PlayStation 4 e PlayStation 5. Mas diretamente aí pelo console você já era. Você, tipo, não tem mais como fazer nenhuma compra, do zero, se você não tem saldo nenhum na sua carteira. Eu vou entrar aqui no navegador e eu vou mostrar pra vocês a minha conta. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Aí pra quem quiser adquirir alguma coisa no PS Vita e no PS3, a partir do dia 27 de outubro agora, como que vai funcionar. Vamos lá. Prontinho, eu tô aqui, ó. Vocês veem a tela do Google, então eu só digitei ali PSN. Eu vou entrar aqui na PlayStation Store, né? Eu acredito que eu já esteja logado. Isso, isso mesmo, eu já estou logado aqui, como vocês veem. Eu fechei aqui a minha webcam só pra vocês poderem visualizar. Então eu vou vir aqui no ícone da minha conta, certo? A minha continha aqui. Eu vou vir em Gerenciar Pagamentos ou vocês podem vir aqui em Configurações da Conta. Ele vai abrir essa nova janela. Prontinho, então aqui na tela da sua conta aqui, no site, então você vai vir aqui em Métodos de Pagamento, ou você também tem a opção Resgatar Códigos, caso você comprou ali o cartãozinho de recarga, você tem Resgatar Códigos e você tem o Método de Pagamento, né? Aí você vem em Métodos de Pagamento, ele vai carregar aí as suas informações. Prontinho, ele abriu aqui, está carregando aqui bem lentamente. Então como vocês veem, eu já até adicionei R$10 no saldo ali da minha carteira pra mostrar pra vocês no PlayStation. Mas aí vocês aqui vão ter a opção Adicionar Fundos, né? Aí você vai resgatar um cartão pré-pago ou você vai adicionar um cartão de crédito. Aí você vem adicionar cartão de crédito e coloca todas as informações do cartão que vocês já sabem, né? Isso aí não convém explicar pra vocês. E aí logo após isso ele vai abrir uma... Quando você colocar Adicionar Fundos, ele vai abrir uma janela ali com os valores. Geralmente são valores já pré-escolhidos, né? Tipo R$10, R$20, R$40, R$60, R$80. Então já são valores pré-definidos ali, beleza? Pronto. E de volta aqui no PlayStation 3, eu vou mostrar pra vocês aqui diretamente na PlayStation Store. Vamos entrar aqui, eu estou logado na minha conta. Lembrando pra vocês que eu estou utilizando o controle aqui, que é o Easy SMX ESM9110, controle aqui através da Banggood. Está em promoção controle lá. Eu vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz a análise desse controle e o link, caso você queira adquirir aí, você está procurando o controle. Lembrando que ele tem opções turbo, tá? Ele tem algumas funções turbo, ele vai ter funções aqui atrás também, uns botões macro que você pode personalizar. O controle é bem bacana, cara. O controle é bem bacana. Olha a funçãozinha turbo aqui, você vê o botãozinho piscando aí, porque ele está apertando várias vezes a mesma tecla. É bem bacana o controle, viu? Estou jogando todo dia aqui e, cara, nenhum problema. O controle está zero. Então a gente está entrando aqui na PlayStation Store, quando vocês veem a experiência horrível. Lenta demais, meu pai do céu. E isso que eu estou usando na internet, é cabo, viu? É cabo. Então aqui eu já estou entrando na PlayStation Store, em algum lugar ele vai mostrar o meu dinheiro, né? Eu tenho 10 reais adicionado aos meus fundos, né? Que eu adicionei para mostrar esse exemplo para vocês. Vamos aqui em métodos de pagamento e será que ele vai mostrar o saldo da minha carteira? Porque eu não estou vendo em lugar nenhum, cara. Está vendo? Aqui ele tem essa opção, adicionar um cartão de crédito e débito. Então essa aqui você não vai mais poder, não vai mais ter disponível essa opção a partir da data do 27 de outubro. Isso aqui vai ser encerrado. Eu não sei onde é que veio. Onde é que veio aqui o meu saldo, cara? Mano, eu não sei nem onde é que mostro o saldo, velho. Eu tenho 10 reais na minha carteira. Cadê o meu dinheiro, velho? Poxa, sacanagem, né? Deixei nos meus conteúdos baixados aqui. Deixei no carrinho. Ah lá, vim no carrinho aí. Agora mostrou ali, ó. Deixa eu fechar a câmera que está bem na frente da câmera ainda por cima. Pronto, agora vocês estão vendo aí, está vendo? Carteira atual, 10 reais. Então aí vai ficar dessa forma. E aqui você pode navegar aí, procurar alguma coisa para comprar, cara. Será que tem alguma coisa de 10 reais para me comprar? Ah, Sony, pelo amor de Deus, né? Coloca até um joguinho de 10 conto para a gente aí. Pô, que isso, mano. Seja ruim. Vamos procurar um joguinho de 10 reais. Joguinho de 10 reais. Todos os jogos. Nossa, mano, eu estou até com inveja, cara. Só tem jogo de PS Vita aqui, ó. PS Vita tem vários joguinhos indie aí que ali pela capa ali parecem ser joguinhos até que legaizinhos ali para jogar. Obviamente um jogo simplesinho. Mas, poxa, para PS3 não tem nada, mano. Só tem jogo ruim. Olha lá o Jetpack Joyride, mano. Meu pai do céu. Tá, vamos adquirir aí Jetpack Joyride. Só para dizer que eu não sou ruim. Vou comprar um jogo original aqui, ó. Vamos lá, então. Adicionar ao carrinho. Vamos ver se está funcionando aí as compras aí através do saldo na carteira, né? Olha lá, saldo na carteira e tal. Acho que vai selecionar, né? Vamos lá. Continua. É, seguir para o caixa. Vamos para o caixa. Vamos para o caixa. Espero não me arrepender, hein, Sony. 20 megabytes. Meu pai do céu. Isso aí é joguinho de Galaxy Y, mas tá bom. Vamos lá, ó. Vai usar meu saldo na carteira, né? Carteira atual e tal. Beleza. Seguir para o caixa. É, confirmação de compra. Pode confirmar a compra. Aceitar e continuar. Comprei um jogo de PS3 em 2021. Já era. Comprado. Depois eu baixo. Não vou baixar agora, não. Depois eu baixo esse jogo aí. Já é. Já é. Tá... Vamos vazar daqui. Deixa eu ver lá os meus downloads. É... Ver downloads aqui. Provavelmente ele... É, não tá aqui, mas em algum lugar ele vai estar, né? Porque eu comprei. Como é que ele não tá aqui? Quer saber de uma coisa? Vamos pôr para baixar logo? Porque vai que os caras me enganam aí e roubam meu jogo. Pronto. Vamos pôr. Coloca aí para baixar logo. Porque... Não tá listando ali nos downloads, né? Então... É melhor não correr risco, não. Vai. Porque depois aí aparece a zica aí. O meu jogo some. Aí você já viu, né? Pronto. Coloquei para baixar. Olha lá. Adquiri um jogo aí. Vocês viram aí como que faz a aquisição de jogo aí. Através do saldo na carteira. Que é... Pelo... PS3. É, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu aqui. Ó meu pai do céu. Me dificulta aí, viu? Tá. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas daqui a pouco a gente descobre aí. Tá? Mas, enfim. É esse o vídeo. Vocês viram aí eu conseguir comprar o jogo. Em algum lugar, uma hora eu vou conseguir baixar esse jogo aí. Deu erro aqui, mas uma hora eu baixa, tá? A gente se vê na próxima. Se você curtiu, deixa um like. Se inscreva no canal. Esse desfecho foi maravilhoso. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Eu vou tentar arrumar o videogame agora. Já fudeu o videogame. Comprando o jogo original, eu fudendo o videogame aí não dá, né? Valeu. Até a próxima. Fui. Ai, ai.